Tudo queimado, tudo desligado Deixa eu puxar aqui, olha só a situação Isso aqui é extremamente preocupante, né Dona Rita? É preocupante porque vai faltar gelo na cidade Primeiro foi o frizz, aí hoje foi onde foi o balcão frio A fatura de energia dela, olha só o valor Fui olhar, hoje está queimado Como que eu vou pagar agora? Até hoje nunca deram satisfação de nada e as mercadorias perdendo E a energia, olha o jeito, nada, nada, funciona Estamos aqui em um restaurante da cidade Onde a proprietária, a Roberta, como conhecida na cidade Que aqui é o restaurante da Robertinha, como é conhecida aqui na cidade Nesse momento, como consumidora, está indignada Porque tem um estabelecimento comercial Onde tem aqui muitos equipamentos ligados, freezers Inclusive, ela também já teve um prejuízo enorme E bota prejuízo nisso E o que é mais revoltante é que, olha só Dê um zoom aqui, por favor A fatura de energia, a fatura de energia dela, olha só o valor Então isso é revoltante e ela já teve vários prejuízos Inclusive, bota prejuízo nisso Queimou dois frizzes e meio, um frizz e um balcão frio agora Essa semana Vim da fé hoje Já dois equipamentos queimados Sim Faltando energia direto Direto Primeiro foi o frizz Aí hoje foi onde foi o balcão frio Fui olhar, hoje está queimado E a fatura da energia? 1.300 até 1.500 Nesse momento, estamos aqui na frente do salão Clay Cabelireira Inclusive, é um dos salões mais procurados Aqui da cidade de Cumaru do Norte A proprietária está muito revoltada Porque nem a chapinha quis funcionar direito Então ela teve que desmarcar várias clientes Por isso, nesse momento, o salão encontra-se fechado Devido à má qualidade da energia elétrica Outra empresa muito prejudicada Dentre muitas, aqui da cidade de Cumaru do Norte Está aqui a Casa do Gelo A proprietária estava relatando para a gente A má qualidade da energia Vários equipamentos aqui Que estão queimados também Prejudicando aqui, inclusive, a sua venda Eu estou aqui com a proprietária A dona Rita Dona Rita, como que está o funcionamento da energia Aqui no seu estabelecimento? Não funciona nada Queimando tudo Estou com peças estragadas Motor queimado De lavadora Motor de máquina pesada Tudo queimado Tudo desligado Olha aqui Tudo desmoronado Tudo caindo Tudo molhado O gelo todo derretendo Nesse momento, você está vendo aqui Que está derretendo Essa máquina não está funcionando Né, dona Rita? Não só essa Como as outras que eu tenho ali na garagem E a senhora que sobrevive disso aqui O gelo tem que estar intacto aqui Para poder fazer as suas vendas Como que eu vou vender um gelo Todo molhado Todo derretendo desse jeito? Não tem condição de vender E o mais revoltante, né, dona Rita? Ela inclusive está segurando aqui Esse talão de energia Eu peço que dê um zoom aqui No valor desse talão de energia Quase 5 mil reais, né, dona Rita? Eu pago direitinho Está aqui a prova Bom apagador Não tem reaviso Não tem nada Chegou, eu paguei Mas como que eu vou pagar agora? Aí eu pergunto Como que a dona Rita Vai estar pagando Em dias O seu talão de energia Sendo que não está em funcionamento Suas máquinas Seus equipamentos Todos desligados Porque não tem energia Inclusive vários equipamentos Queimados Então Isso é revoltante, né, dona Rita? Demais Revoltante demais Eu tenho mais de 10 anos Que eu meio só com isso aqui Sobrevivo disso aqui E agora eu estou parada Atada e devendo Como é que eu vou pagar Talão de energia Como é que fica As preocupações Os boletos a vencer E aí as vendas paradas, né? Parada Está tudo parada Porque não tem condição De vender um gelo Desse jeito Todo desmanchado Derretido Pessoal Eu não faço isso Com ninguém Aí é prejuízo Gastei energia Para fabricar E agora não tem Nem como conservar Está derretendo Todo Igual vocês estão vendo E ali na garagem Eu tenho uma máquina E outra câmera Está tudo derretido Tem motor Que eu já mandei arrancar Da trifase Está lá encostado Sabe Tudo é dinheiro E a dona Rita Também estava relatando Que esse talão de energia Aqui é apenas Deste ponto comercial Ainda tem o talão de energia Da sua residência, né? Tem o talão de energia Da minha residência Está tudo parado lá também Ontem nem a geladeira Não estava funcionando Aqui no centro da cidade A população está revoltada Por quê? Por causa daquele transformador ali Que ele está com problema E há mais de cinco dias Que eram para ser trocados E até agora nada Todas as solicitações Que as pessoas fazem Para a Equatorial É que sempre vai ser trocado É que sempre vai tomar Um posicionamento Mas até agora nada Até agora só palavras Não saiu do papel E não cumpriram ainda De trocar aquele transformador Enquanto isso A população sofre O proprietário dessa sorveteria Também está muito revoltado Com a qualidade da energia Já que o seu negócio Ele sobrevive das vendas de sorvete Nesse momento aqui Nesse freezer Os sorvetes todos descongelados Descongelados aqui Olha só a situação desse sorvete E olha só Muitos aqui estão descongelados As vendas então Ficam paradas E ele perde a sua mercadoria Nesse momento estou aqui com ele Que está revoltado com essa situação Isso mesmo Hoje está fazendo Foi a madrugada De domingo para segunda Que o transformador queimou E eles até hoje Nunca deram satisfação de nada E as mercadorias perdendo E a energia ao jeito Nada, nada Funciona Os freezes Corre isso de estar queimando Direto Entendeu? Não tem Eles não A gente liga Pede uma satisfação Quando é que vai ser arrumado Eles não tem Energia de péssima qualidade Nesse momento eu estou aqui Com o proprietário De uma loja de produtos agropecuários O que o senhor está achando Da qualidade de energia Tendo em vista Que a sua loja Está aqui no pé De um poste Com um transformador enorme Porém queimado Péssimo demais Desde domingo Estamos sem energia É só uma fase Muito péssimo Prejuízo demais para a cidade Para nós todos Prejuízo Espero que a selva Toma providência E venha logo Trocar o transformador Para a gente Nesse momento Estamos aqui No pé do transformador Que está com problema Há cinco dias A população está sofrendo Com a falta de energia O eletricista Que nós procuramos A reportagem Que procurou Ele entende do assunto Nesse momento aqui Era para estar dando O que exatamente? 220 E aqui? 76 Então nesse momento Olha só Ele está medindo ali Era para estar dando 220 E está apenas 77 78 Fica ali Oscilando E a população Está sofrendo Com essa falta De energia Nesse momento aqui Também estou com A Ana Clara Que é gerente Supervisora aqui Desse estabelecimento Comercial Como que está O funcionamento Da energia Aqui nesse local? Olha Boa tarde a todos Há três dias atrás A nossa energia Faltou Nós teve percas Nós não temos percas ainda Porque nós retirou Rapidamente os frios Mas queimamos A câmara fria O ar condicionado Lá de cima Da sala do escritório Queimou E os ar Aqui embaixo A refrigeração Aqui embaixo No frente de loja Também nós tivemos Um grande prejuízo E também peço A Equatorial Que venha Verificar O nosso Transformador Que queimou Justamente devido A queima Desse transformador Que nós tivemos O grande prejuízo Que foi da câmara fria Que queimou Até então Nós estamos aguardando A peça vir de redenção Vai ser um valor Bem alto Não tem dois meses Que a câmara fria Está funcionando Nós já tivemos Esse grande prejuízo Devido a esse Esse transformador Ou seja Um prejuízo Que vai gastar Agora com a câmara fria E eles pedem também Para que as pessoas Se regularizem Paguem energia Em dias E aí vem um prejuízo Desse e depois Quem perde É só a população Isso Só nós que estamos Perdendo Tanto nós Comerciantes Como os clientes Também Sentem na falta Também nós temos pães Devido a falta de energia Nós não faz O assamento dos pães Que perde também Porque nós coloca Para assar Aí incha Mas nós precisa Da energia Para poder assar o pão E com isso Nós perde Nesse momento Eu estou aqui Com o presidente Da câmara municipal De Cumaro do Norte O vereador E presidente da câmara O Fabiano Hermes Que inclusive Está com uma nota De repúdio O que o senhor tem Para falar Para a população E também Para a Equatorial Em primeiro lugar Quero aqui Agradecer a Deus E No primeiro momento É a população De Cumaro do Norte Nós sabemos Que Nós devemos Realmente Investir mais Na água De Cumaro do Norte Mas nós também Devemos Nos conscientizar Que o problema Só não é na água Esses dias Nós arrumamos As bombas Todas as bombas E ficou bom A qualidade de água De Cumaro Mas infelizmente Nosso problema Não está só na água Nosso problema Pior hoje Chamas Equatorial É por isso Que nós estamos Aqui hoje Nesse momento Pedindo A população De Cumaro do Norte Ligue no 0800 Reclame Porque nosso papel Como representante Do povo Nós estamos fazendo Está aqui Uma nota de repúdio Juntamente com o prefeito Negro Fizemos Então o problema É que eu estou falando Para os senhores e senhoras Nós devemos Realmente Mobilizar O povo de Cumaro Se poder Fazer Neto E o prefeito Municipal Nós vamos fazer Uma audiência pública E chamar Equatorial De Cumaro E dar explicação Porque é impossível Nós ficarmos Até no momento Nós estamos hoje Quatro dias Sem energia Quatro dias Para um transformador Para Cumaro E nós sabemos Que tem pessoas aqui Pessoas que estão Precisando de energia Está logo aqui Nossa amiga Rita Que não funciona Porque não tem energia Nós temos ali Salão de beleza Nós temos restaurante Nós temos nossas bombas Que realmente É para dar água Para o povo Não está funcionando Por causa da energia Então o problema maior Nós sabemos Que é equatorial Não é prefeitura E o papel de vereador E de prefeito Nós estamos fazendo Que é nós De ficando Equatorial Enquanto vereador Também temos o dever De correr atrás Representar Nossa população Representar O nosso povo Que estão lá Na ponta de rua Com necessidade Da energia elétrica Já fomos falar Com o prefeito Falando com o presidente Da câmara Neste momento Estão reunidos Para tentar Solucionar esses problemas Tentamos em contato Com o Tiago Dourado Não tivemos êxito Mas o prefeito Ficou lá em uma reunião Está tentando um contato Com o pessoal de Marabá Se necessário for Vamos fazer uma comitiva Vamos até Marabá Para resolver essa situação A nossa população A nossa população Não pode ficar Ao descaso Precisa ser resolvido Enquanto essa energia elétrica Está nessa situação Paralisa todo um ciclo Supermercado Solveteria Açougue Acabemos de ter uma informação Que teve um açougue Que teve um prejuízo enorme Então nós Enquanto representantes Do povo Vamos correr atrás E vamos tentar resolver Essa situação Se necessário for Estamos montando Uma comitiva Uma comissão E vamos até Marabá Para resolver essa situação Prefeito E o que a prefeitura O município Já tomou como providência A respeito dessa situação Além de levar Ao gerente da Equatorial De redenção A falta de energia A notificação De estar enviando A conta das pessoas A unidade consumidora E passando a eles Que não está funcionando Nós já fizemos Uma nota de repúdio Estamos também Organizando Uma notificação Para a Equatorial A prefeitura de Cumaru Com a Câmara Municipal Está aqui assinado por mim Pelo presidente da Câmara O vereador Fabiano Porque a nossa população Precisa de energia Se nós não tivermos energia Não vai ter água E aí Vai ter um caos Na cidade Na vida das pessoas Então já fizemos Vários contatos Com a Equatorial Vamos estar Notificando a Equatorial Extrajudicialmente Para que atenda A demanda Da população de Cumaru Ainda não vai ter água Não vai ter água